Olá pessoal, obrigado a cada um de vocês aqui que me dão atenção neste vídeo no momento e como eu havia explanado para vocês no tutorial anterior sobre as minhas dificuldades em poder manter as rotinas que eu desejaria aqui junto ao canal, ativar o link Seja Membro junto ao canal para vocês que gostam dos meus vídeos, que acompanham e que desejem colaborar e participar junto às atividades. Então se vocês vierem na página principal, vocês vão ver que já está ativo o link Seja Membro. Para vocês que forem membro, vocês terão antecipação dos vídeos que estarei expondo aqui junto ao canal. Terão também emojis de participação e aos poucos eu irei adicionando outros benefícios para que você se integre melhor junto ao canal. Então caso você não seja inscrito junto ao canal, inscreva-se e se quiser colaborar e doar, é só clicar aqui no Seja Membro e contribuir com um valor único, que pode ser a qualquer momento cancelado caso você deseje. Fico à disposição de vocês e peço a colaboração para quem puder me ajudar nessa força. Até o próximo vídeo. Grande abraço.